olá pessoal bem vindo ao canal da vovó maria é estou aqui hoje gente para mostrar um pé de cacau e os frutos deles porque tem muitas pessoas gente que não conhece um pé de cacau e nem seus frutos e o processo assim da gente tá usando o cacau inclusive vai para minha amiga gege alegria que não conhece cacau assim pessoalmente nem o pé então o pé de cacau gente essa árvore aqui frondosa bem grande esse pé de cacau gente já tem mais de 40 anos e tá assim essa beleza como vocês estão vendo é cheio de frutos quando ele está verde gente é assim dessa maneira ele nasce pequenininho aí vai crescendo e chega esse tamanho aqui gente ó esse aqui gente é um cacau melhorado que o meu falecido marido é ganhamos a muda da CEPLAC que é uma é um lugar uma instituição que faz assim mudas para vender e assim tem vários ensinamentos sobre o cacau aí ó ele aqui ele amadurece mais um pouco mas aqui já está também no ponto certinho para a gente tá é cortando ele gente e e usando lá é vou partir um aqui gente a maneira mais fácil assim com a faca mesmo de cozinha para a gente tá cortando o nosso cacau aqui dentro gente ó é assim ó que beleza de de fruto de cacau é aqui ó fora é isso aqui é a popa gente que a gente bate no liquidificador eu tenho um liquidificador que tem uma peça adaptada para bater e não quebrar os caroços aí sai esse branquinho de fora e dentro é que vai a gente vai usar para tá fazendo chocolate aí vou mostrar então dentro aqui agora eu vou eu vou eu vou partir aqui para tirar gente é para sim tá é mostrando a vocês o que que a gente faz o que é usado para fazer o chocolate isso aqui é o suco que a gente despopou despopa tira essa massinha branca aqui de fora e fazemos o suco inclusive já temos gente suco de cacau aqui no nosso canal tem também produção de cacau é aqui que eu já já mostrei para vocês e eu vou tirar aqui agora a gente para vocês ver dentro como é o caroço ó gente aqui eu não se fosse para fermentação eu não tiraria isso aqui ó eu tô partindo aqui para vocês ver tiramos a popa lá de fora como eu já expliquei a vocês e aqui dentro ó essa parte escura é aonde a gente vai fazer o processo para tá fazendo o chocolate podemos estar fazendo assim em casa um caseiro como já temos aqui no canal é o chocolate em pó e nas fábricas eles vai ter todo um processo nas fazendas de cacau gente eles não tiram essa popa de fora é que meus eu não tenho viu gente fazendo meu aqui gente chamando que você chama de sítio a gente chama de fazenda os meus parentes eles pegam o cacau é colhe lá do jeito que está aqui ó aí eles vão tirar todos esses caroços daqui de dentro faz uma cama lá no na roça lá dentro dos cacaueiros mesmo coloca os montes várias cacau que são muitos aí eles vem a cobrir com a espalha de bananeira e faz e deixa lá aquelas escorrendo vai dar também gente mel chamamos um líquido que chamamos mel de cacau que usamos para fazer licor é e fazer assim geleia que fica assim muito bom né é aqui não tem como eu fazer a geleia porque eu não tenho como tirar esse mel viu gente do cacau que dá isso também os licores que vocês tomam aí a não ser o escuro que pode ser também de dentro do caroço é do mel do cacau que eles tiram e faz o licor ó gente após tirar os caroços aqui de dentro ó essas cascas a gente não vai jogar fora eu encosto ela aqui ó num canto que já tem isso aqui gente que é um lixão que é minhas folhas aqui ó aqui gente perto do pé do cacau aí encostei essas cascas aí ó isso aí vai apodrecer e quando tiver bem apodrecido vai virar adubo orgânico que é assim maravilhoso para as plantas então do cacau não perdemos nada agora vou mostrar o processo a vocês como vocês podem estar fermentando o cacau de vocês em casa aí gente aqui como é o caseiro ó eu vou tirar as caroços coloco em uma vasilhinha ó esse é o processo de de da gente tá é fazendo a fermentação dele em casa isso aqui de dentro gente a gente não se perde essa essa parte aqui ó que a gente chama aqui do bagunço do cacau ou que ficou os caroços se fosse a gente fazer uma gelé a gente pegaria o mel do cacau cozinharia juntamente com isso aqui depois ia passar numa peneira isso aqui sai muitas polpas mas como eu não tenho o mel em casa isso aqui eu vou descartar ó gente tirado toda a polpa do nosso cacau como eu tenho a folha do cacau aqui ó eu faço coloco aqui em cima e é deixo aqui tampadinho direitinho num lugar assim que não vai inseto deixo dentro de casa mesmo assim que teve muitas dúvidas aí pessoas perguntando o que faria se não tivesse a folha aí deixo aqui assim ó sem colocar nada e deixo num cantinho em casa como eu falei a vocês se eu não tenho essa folha gente aí eu faço isso pega essa vasilhinha plástica coloquei aqui ó venho aqui tampo com a própria tampa da vasilha vou deixar isso aqui lá num cantinho dentro de casa e vou aguardar durante 3 dias que é para assim tá fermentando o nosso cacau aí com 3 dias ele vai estar assim já vai mudar de cor gente esse aqui não mudou porque eu estou somente explicando para vocês aí ele vai estar de uma corzinha diferente vocês vão fazer o que sim gente antes dos 3 dias vocês venham aqui ó com a colher mistura na roça eles tem lá um próprio um alguma coisa lá de um que eles fazem para estar misturando mistura com os dois dias com os dois dias para virar a parte de cima para baixo e deixa lá quando completou os 3 dias vocês tiram isso aqui coloque assim no 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 assadeira eu aqui no no cá gente eu tenho uma até uma peneira aquelas peneiras de palha dá para fazer isso espalha e vai fazer a secagem no sol é a noite vocês tiram no durante o dia coloca no sol de novo até que ele fique seco aí vai estar pronto para a gente tá fazendo o processo aí tem pessoas que vai perguntar se pode assim tá secando ele no forno não não gente porque aí vai modificar a maneira de torrar nas fazendas eles tem barcaça que é um tipo assim um tem até um corrimão que tem cobertura durante o dia eles abrem essa barcaça e fica lá secando durante a noite eles puxam e fica todo fechadinho e assim mesmo ele vai mexendo é durante o dia até que vem o cacau ficar seco aí eu para aqui gente eles não faz muito assim lá na minha região aqui na minha região não faz na minha cidade eles não usam muito o cacau para fazer chocolate caseiro essas coisas assim eles vendem aí esse cacau vai para fora para outro lugar mas aqui em Leos tem muitas receitas caseiras de cacau ó gente eu vou tentar mostrar aqui o pé de cacau um pouquinho as folhagens dele porque ele está muito alto ó gente ó gente o meu pé de cacau bebê ó ó esse aqui ele tem deve ter uns três meses essa muda eu ganhei do primo do meu falecido marido que ele tem um amigo engenheiro que essa muda é uma muda melhorada ó ele é enxertada e vai dar uns cacau assim bonito ó creio eu ó ele me deu quatro muda como meu quintal aqui era não comporta mais tanta muda eu plantei duas e duas eu doei então é isso gente essa maravilha essa maravilha que vocês estão vendo aqui o nosso cacau ó gente essas muda todas tanto esse pé tanto esse pé mais velho que eu falei você já tem mais de 40 anos quanto essas muda menor o alvinho era da CEPLAC porque é uma muda melhorada que eles lá eles estudam sobre o cacau eles promovem cursos ele é inclusive essa que o primo do meu falecido marido me deu é um engenheiro que também trabalha na CEPLAC que ele faz essas mudas de cacau e outras mudas também gente porque essa aí é uma muda melhorada que vai dar esses cacau bonito a gente poderia também estar plantando a própria CEPLAC semente só que vai demorar mais para ele produzir e também não vai dar os cacau assim bonito que essas aí gente é enxertada é uma muda assim que já vem pronta assim para dar cacau para as pessoas tá vendendo e também gente a CEPLAC ela ela faz pesquisa é cuidando do cacau a intenção das pesquisas que eles fazem lá é para que o cacau não acabe lembrando gente que esse pé de cacau ele é um pé ele é orgânico porque não colocamos adubo nenhum é só o natural gente do que a gente limpa aqui do quintal as próprias folhagem dele aqui e as cascas que vai caindo aqui as folhas ontem mesmo eu dei uma ajeitada aqui nesse pé de cacau que tava bastante é assim cheio de ramagem em cima para assim tá mostrando para vocês então a gente vai juntando todo para o pé essas folhas juntamente com as cascas do próprio cacau ele vai apodrecendo vai decompondo e vai virando o adubo orgânico é uma maravilha gente você ter uma beleza dessa um pé de cacau assim todo orgânico sem química nenhuma então gente se vocês gostaram desse vídeo já vai deixando o joinha de vocês aqui se inscreva aqui no nosso canal deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso instagram tchau pessoal até o próximo vídeo beijão da vovó maria para todos vocês e aí